Boa tarde, gente. Tudo bom, galera? Descento. Casal SS na estrada. O último trecho no Brasil, saindo do Brasil, foi de Maringá para Barracão. É divisa entre Paraná, Santa Catarina e Argentina. Se chamam também de Tríplice Ponteira. Mas, mais pouco, junto à cidade do Barracão e de Olissequeira, que é onde tem a duana. A viagem foi muito tranquila. Tivemos um acidente só na estrada, teve um acidente, nós tivemos que parar e fazer um desígnio com uma estrada de terra. Fora isso, a estrada é muito boa e fomos com muita tranquilidade. No Barracão, iríamos nos encontrar com um casal, que tinha saído de Maringá, saído de Ponta Grossa e iriam fazer o trecho com a gente até o chóia de Motörrão. Mas, infelizmente, sofreu um acidente, mas não aconteceu nada, ficou tudo bem. E tiveram que retornar para Maringá, para Ponta Grossa e a Diá. Vamos fazer o roteiro depois. Aí, quanto a isso, tranquilo. Ainda na estrada, tivemos uma parada perto de Cascavel, que foi um, parece que é recanto da vovó, alguma coisa assim. Depois vocês vêm no Rio de Janeiro. É um local bem agradável e a gente pode descansar um pouquinho e relaxar. E nessa parada tem uma fonte dos desejos, que a gente aproveitou, claro, né, para jogar moedinha. É claro. Garantir nossa ida, volta e próximas viagens. É isso aí. Tchau. Tchau, até mais. E continuando nessa parada aqui, que é chamada Arvazida, rovó, a 100 quilômetros de Cascavel, ó, tem um Poço dos Desejos. Tem umas cartas ali. Olha as moedinhas lá, ó. Um monte de moedinha que eu acho que tem esses pedidos. Muito bacana. Oi, Edson. Já fez seu desejo, seu pedido? Bora lá. Bora, Bel, fazer o pedido. Vou aproveitar. E aí, o que vocês estão achando da viagem até agora? Eu tô amando. Tô amando. Tá aqui numa parada bem legal. Não sei o nome, você sabe? Alguém sabe? Amazém da vovó. É de Cascavel. Amazém da vovó. Amazém da vovó. 100 quilômetros de Cascavel. 100 quilômetros de Cascavel. E descendo pro sul. Bem legal. Dá uma parada aqui, porque tem um acidente mais à frente, e vão ter que dar um tempinho, porque ela tá enroscada. Tchau. Outro dos Desejos. Olha lá. Todo mundo, hein? Todo mundo. Bom, agora? Eu já pensei. Eu já pensei no meu também. Bora lá. Boa viagem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto